Atenção, a polícia precisou fazer uma pescaria para apreender drogas que estavam sendo transportadas entre o Paraná e São Paulo. É, você não está entendendo errado não. É uma pescaria, só que não tinha peixe. Dentro do rio tinha... 40 quilos de maconha, mas aquela mais forte, tá? Maconha escante. É, Laís Cardoso, os peixes estavam todos doidões lá dentro. Você já imaginou os peixes, Laís? O Nemo não ia achar o pai e a mãe de jeito nenhum. Com o Nemo ia ficar assim, ó. Olha, Juliano, olha uma situação bastante inusitada aí nessas imagens, né? Eu acho que quem acompanha e percebe aí os policiais pescando essa droga e não sabem o contexto, é até esquisito, né? Mas nós temos detalhes dessa história. A polícia rodoviária federal de Ourinhos, em São Paulo, recebeu uma informação de que um veículo estava fazendo um transporte, passando aqui pelo Paraná e indo lá para a cidade para levar toda essa droga. E aí eles entraram em contato com a PRF aqui, né, das nossas proximidades. Então, eles armaram um cerco aí para esses homens que estavam dentro de um Ford Focus e começaram uma perseguição. Eles não pararam, resistiram a essa abordagem e só foram parar depois que o motorista perdeu o controle desse veículo. E para despistar a PRF, o que eles fizeram? Eles jogaram toda essa droga dentro do rio, mas a polícia percebeu essa ação dos dois e conseguiu recuperar toda a droga fazendo isso, pescando literalmente a droga de dentro desse lago que fica numa propriedade rural ali de Santo Antônio da Platina. Então, esses dois tiveram que ficar no local porque um deles, Juliano, é cadeirante e estava praticando esse tipo de crime. Os dois ficaram ali, um tem 22 anos, o outro tem 27 e eles disseram o seguinte, sabe de onde eles saíram para trazer essa droga para São Paulo? Lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e estava fazendo todo esse transporte. E depois que a polícia foi avisada, então não teve jeito, os dois foram encaminhados aí para a delegacia e vão responder por esse crime de tráfico de drogas. E essa situação, né, Juliano, que chamou a atenção de todo mundo, que a PRF está fazendo, pescando essa droga. Mais de 40 quilos dessa maconha, como você disse, é mais forte, né? Eu não conheço muito bem desse assunto, mas eles disseram que é como um café mais forte, extra forte, essa maconha aí. Então, deu prejuízo para os dois, os dois foram encaminhados para a delegacia e toda essa situação que chamou a atenção aqui na nossa região, né, Juliano?